Salve, salve rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo que se inscreve aqui. Dessa vez, estamos aqui pra gravar um videozinho de classe da Kastov 74, a famosa AK-74, né? Não sei porque os caras não pagou o direito autoral das armas, mas enfim. Estamos aqui nesse mapazinho que eu sempre esqueço o nome, mas eu não sou muito fã dele. Mas vamos que vamos, vamos ver o que a gente consegue desenrolar aqui. E... cara, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. Gente, tô postando um vídeo atrás do outro aí pra vocês. E... essa classezinha aqui tá muito boa. Nossa, eu tomo essa triple. Já deu pra ver que a classezinha tá boa, né? Então já deixa o like aí. Só por essa triple, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo. Essa classe aqui, meu irmão, tá muito boa. Ah, mano, muito bom assim, velho, droga. E, mano, meus vídeos tá com uma média de 50 views. Então, velho, por favor, peço pra você que tá assistindo esse vídeo, mano. Compartilha com seu amigo. Manda pra aquele carinha que gosta de jogar. Posta no Face, no Twitter, no Insta. Mano, posta onde der pra postar, onde você... Sentir no seu coração que dá pra compartilhar, tá ligado? Que isso vai me ajudar muito. E, como eu falei, eu tô com a meta de... De fazer o meu canal... Colocar o meu canal em alta esse ano, sabe? Então... Com outra ajuda de vocês, isso daí não vai ser possível se eu não tiver ajuda de vocês. Então se vocês curtem meus vídeos, se vocês gostam de mim... Velho, não custa nada, tá ligado? Deixar o like, se inscrever. Que isso vai me ajudar muito, família. E... Vamos que vamos. Vamos que vamos, que essa classezinha aqui tá muito, muito, muito boa. Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara aqui. Pegamos também. Tem um cara aqui em cima, vamos ver se eu consigo matar ele. Matamos, matamos, boa. Acho que vou ficar por aqui. Depois eu pego umas killzinhas a mais. Vai vir um cara aqui, ó. Ah, é, costa, 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 costa. Ah, tomei costa, cara. Por que o cara não nasceu ali, velho? O spawn dele não era ali, mano. O que os caras tem que fazer nesse jogo é dar uma melhorada no spawn, tá? É isso que eu tô achando que tem que fazer. Porque o jogo tá muito divertido. Tô gostando muito de jogar o jogo. Tá muito divertido mesmo. O que eu acho que tem que... Os caras tem que dar uma melhorada é no spawn. Caralho, que susto, velho. Acho que os caras tem que dar uma melhoradinha no spawn só pra deixar mais consistente, sabe? Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Batemos aqui nele também. Botar o vantizão. Pra você que não me segue nas redes sociais, mano, segue aí. Tá o link de todas as minhas redes sociais, tá na descrição. Twitter, TikTok, Instagram. Tá tudo na descrição, então segue lá. Bora trocar uma ideia por lá também, certo? Vai dar cara, filho. Dá cara, dá cara. Não vai dar cara, né? Vou tentar ir lá, velho. Vou ir por aqui. Nossa, tá todo mundo camperando ali, ó. Vou tentar pegar esse cara aqui, pelo menos. É, não vai ser uma boa ideia, não. Isso aqui que eu fiz... Não façam isso em casa, tá? Isso aqui não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia mesmo. É que eu fico agoniado, não consigo ficar parado. Não consigo ficar parado. Então eu rusho... Ah, meu Deus. Olha isso, cara. Eu sei que tá todo mundo fazendo challenge de camuflagem, mas meu Deus, rapaziada. Não é pra tanto assim também, né, velho? Vamos ver se a gente consegue flanquear aqui. E pegar eles ali, ó. Carinha ali. Caralho, full head glitch. Não tem muito o que fazer. Eu tentei trocar com ele, mas foi uma trocação... Ele tava na vantagem, por conta que ele tava dentro da janela, né? Então ele tava na vantagem. Peguei aquele ali. Boa. Essa armazinha tá muito boa. Tanto de longe quanto de perto, cara. Eu não... Eu tenho o que reclamar dessa arma. Papo reto mesmo, família. Peguei uns caras por aqui. Eu acho que... Deixa eu tentar jogar uma granada aleluia ali pra ver. Nossa senhora! Ele é metido, tá fortezinha, tá? A meta tá, pai. A meta. E me diz aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo, rapaziada. O que vocês estão... O que vocês estão achando? O que vocês acham que precisa melhorar? O que eles precisam fazer? Não vai dar cara ali, velho. Mano! Que LMG é essa, cara? Toma. Ah, beleza. Meu Deus, cara. O bom de jogo novo é isso, né? Tá todo mundo fazendo... Tá fazendo corredas camuflagem e tal. E... É meio chato às vezes, né? Mas vai cair em mim. É meio chato às vezes, né? Mas fazer o quê? Eu também tô no... Tô no corredas camuflagem, então. Nossa senhora. O cara aqui. Ué. Nossa. É... Medo dessa granada, cara. Mas agora eu morri. Ah, meu Deus. Eu sou um peixe cara, velho. Nossa, mano. Eu penso no cara que é camper, família. Camper, 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 camper. Ele... Toda vez que ele ruxa, ele morre. Ficar flanquear aqui, né, velho? Se não... Ficar flanquear tudo, 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 tudo. Ah, mano. Caralho, rapaziada. Tem um em cada canto, velho. Que isso, irmão? Achei que era inimigo. Não apareceu o nome do carinha. Ó o menor lá. Nossa, eu tirei toda a vida dele, velho. Eu sinto, mano. Eu já falei em alguns vídeos aqui, mas eu sinto que eu tô tendo que dar muito mais tiro pra matar nesse jogo do que no... Do que era no MW 2019, velho. Eu sinto muito isso, tá ligado? Tipo, muito mesmo. Pode ser coisa na minha cabeça, mas... Acabou. Mas eu sinto bastante, velho. Eu tenho que dar uns tiros a mais pra... Pra poder matar, tá ligado? Diferente do que era no MW 2019. Eu dava, tipo, pouquinho tiro e matava. Ficamos 16-11. Foi uma parte da lenta, porque tava todo mundo camperando. Só aquele Joe ali que pegou 24 kills e não saiu do lugar. Mas agora eu vou mostrar a classezinha pra vocês, a build que eu tô usando, certo? Então, rapaziada, essa aqui é a build que eu tô usando da Kastov C-T-T4U. Aqui no acoplamento eu tô usando o quarto acoplamento, que é o... Steam Langer Tango. Não sei falar essa parada aqui. Mas é o quarto acoplamento, certo? Tô usando a munição 5.45 de alta velocidade, que lhe dá maior precisão e maior alcance. Certo? Tô usando a empunhadura no cabo, no certo cabo. Tô usando a empunhadura IVA-9ST70, certo? Primeira empunhadura. Aqui eu tô usando o laser, o segundo laser, que é o caixa laser 1MW. E é basicamente isso, velho. A classezinha tá muito, muito boa mesmo, como vocês puderam ver no vídeo aí, certo? Tá muito boa mesmo. E, mano, se você testa a classe aí, deixa nos comentários o que você tá achando dessa classe. Se você testar, bota aí nos comentários. E se você quer ver algum outro vídeo, tipo de classe, ou algum vídeo de dicas, manda, deixa aqui nos comentários que eu vou tá lendo os comentários e vou tá indo atrás desses vídeos, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Deixa o like, se inscreve, comenta aí o que vocês querem para os próximos vídeos. Eu vou tá trazendo todas as armas gold que eu pegar juntamente com as melhores classes, certo? Então é basicamente isso, mano. Me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo, Instagram, Twitter, TikTok, meus projetos, certo? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho